Olá meus amigos e minhas amigas, passamos alguns dias sem postar vídeo, teve um probleminha no canal Zé Maria Lima e também no Rob do Zé agora estamos retornando com mais esse vídeo para vocês, olha só aqui, quero mostrar para vocês como é que está aqui o plantio de milho para vocês que acompanham o canal, vocês viram a gente plantando, eu aqui ensinei o meu sobrinho de 5 anos a plantar milho fiz para ele, olha, põe de dois em dois em cada cova, fui cavando as covinhas, ele foi pondo, não filmei porque eu não gosto de filmar crianças, essas coisas assim mas é legal, ele gostou, ele não está aqui hoje, foi para a casa do pai dele, mas eu vou deixar aqui algumas espigas de milho ainda para quando ele chegar, eu trazer ele aqui, ele quebrar e eu falar para ele, olha, isso aqui foi aqueles milhozinhos que você plantou para incentivar, porque é sempre bom fazer um plantio no seu quintal, aqui é um terreno de um amigo, onde estava com mato eu falei, eu vou carpir o terreno, mas você deixou plantar? Aí ele pensou uns 15 dias, não sei o que ele pensou ah tá bom Zé, pode carpir, então eu carpi, plantei o milho, então eu estou limpando o terreno e também estou aqui fazendo um plantio de milho eu vou mostrar para vocês como é que está aqui, olha só, veja bem, nem em todo lugar o milho dá muito grande aqui é onde a terra é um pouquinho mais fraca, encostadinha aqui, você vê aqui, olha só, para cá onde pegou mais adubo na terra olha o tamanho dessa espiga aqui, ali é melhor, aqui para o meio, tem mais umas duas ali, vou puxar aqui o zoom para vocês ver ali ó, só que essas aqui, esse milho também, gente, deu a lagarta nele, viu, se você ver as folhas, está um pouco aí ó, essa covinha aqui deu lagarta eu ia pôr o vinagre, mas não tive tempo, e aqui eu plantei umas covinhas de feijão, gente, olha só aqui ó, plantei feijão da roça, feijão de chão chamaram feijão de corda, plantei as covinhas de feijão, aqui no meio eu plantei umas, para quê? Está subindo no milho ó, então ele vai subindo no milho ali ó, aqui ó, olha só é porque eu plantei pertinho, tem pouco oxigênio, mas você vê que o feijão está subindo aqui no milho aí ó, eu gosto, meu pai era agricultor, aqui também tem milho aí ó eu gosto muito de plantio também, aqui está de frente para o sol, mas olha só gente, olha, olha só a espiga aqui, eu vou virar aqui do sol aqui ó então deixe seu like, se inscreve, compartilhe, para o canal gente, crescer novamente, o canal deu uma paradinha aí, porque na realidade o canal foi hackeado né foi hackeado e a gente recuperou, olha ó, diz que quando o pelo está seco assim, o milho está bom, depois eu vou quebrar essas duas espigas aqui para ver como é que está, não é bom ficar abrindo o milho né, mas se você chegou na roça, o primeiro milho, que geralmente é tudo de uma idade só então você abre uma para ver como é que está, eu vou abrir esse aqui ó, para nós ver como é que está, olha só aqui ó ó, esse aqui parece que já está bom para fazer um assado gente, ó, o segundo a gente, a ciência do milho para ver como está bom é quando o cabelo do milho está seco, cabelo do milho também gente, serve para fazer chá medicinal, pesquisa aí que vocês vão ver ó, o milho está aqui, aqui o milho já está legal gente, olha aí ó então essas espigas aqui já está no ponto de fazer uma pamonha, fazer um cozido, essa aqui eu vou tirar, eu vou abrir aqui ó olha só gente, que lindo aí ó, então aqui ó, olha só que maravilha, então esse aqui já está no ponto, o caroço está no ponto passar para fazer um cozido né, fazer pamonha, você vai pegar esse milho, vai ralar todinho, vai pegar aqui a folha do milho aqui, eu vou ver se eu faço umas, aí você corta aqui, aí corta as folhas do milho e põe o... é bom ralado tem gente que faz moído, tem gente que faz no liquidificador, mas o bom mesmo é no ralo para, porque no ralo corta toda essa palhinha, certo? bonitinho, então fica legal no ralo, você põe queijo dentro quem tem muito queijo da roça, aquele queijo coalho, é melhor ainda anunciar, tinha muito aqui ó, então aqui, tem aqui mais uma espiga, eu vou eu vou abrir aqui mais uma para vocês verem olha só aqui ó, como é que está aqui ó, viu? então aqui está no ponto, está bacana eu ia mostrar o crescimento todinho desse milho, porém como o canal estava com problema não deu para mostrar, aí cresce muito rápido o milho aqui ó então aqui eu vou quebrar essa daqui ó então, cada pé aqui deu uma gente, tem pé de milho que dá duas aqui, aqui ensaiou para dar duas, mas aqui foi só uma aqui ó, nós temos três ó, temos três, mas só que essa aqui não deu certo nessa aqui não deu certo, essa aqui que deu um pouquinho de milho deixa eu abrir ela também para nós ver vamos conferir em algumas aqui para nós ver isso aqui direitinho aí veja bem ó, essa aqui deu mais mirradinha ó não deu tão cheinho ó, você viu ó, deu três mas melhor que fosse uma só então aqui esse pé de milho aqui, o que é que meu pai fazia? meu pai plantava feijão, por exemplo aqui ó o feijão está subindo né, então ele cortava o milho aqui deixava o milho em pé e o feijão em fava subia ó, aqui tem bastante feijão aqui dentro ó aqui tudo no milho aqui, eu plantei feijão na covinha aqui ó aí eu vou abrir essa aqui ó, ali também o pé de milho deu duas ó, você vê que cada, quase em todos, ó, é dois pés ó dois pés aqui ó, e dois lá ó, lá foi três mas geralmente são dois ó, dois pés aqui, dois e dois ali ó então eu vou abrir aqui mais um, você viu que o feijão aqui subiu ó, e ó as vagas aí ó, feijão aí ó feijão de coda, está lá em cima já ó, feijão de coda eu gosto de espaço para subir, porque aqui em cima ele tem oxigênio e embaixo ele não tem oxigênio, então ele sobe então aqui ó, eu vou abrir esse aqui com cuidado para não quebrar aqui ó deixa eu soltar aqui, estou filmando o bom que você filma gente, com alguém filmando porque você aparece na imagem né, fica mostrando, fica um vídeo melhor né por exemplo, se tem alguém me filmando, aí eu vou aqui ó, abrindo ó, vou abrindo e vou mostrando direitinho como é que faz, fica um vídeo legal de assistir quando as pessoas tem um cinegrafista, um câmera né, um cinegrafista né, um câmera que você vai fazendo uma reportagem, entendeu aí eu, se eu fizesse um curso de repórter eu conseguiria fazer uma apresentação até mesmo uma emissora de TV, eu conseguiria fazer uma reportagem bonitinho aí quando você filma sozinho é tudo mais difícil então você vem aqui ó, e você perde muito o lance legal, que nem vamos supor olha que legal aí ó, aí aqui ó, já é uma espiga de milho maior está no ponto aí para o cozimento ó, aqui ensaiou duas aí ó, no pé ó duas, só que essa aqui está muito mirradinha lá ó, olha que linda, olha só, aqui o sol está, o sol aqui está mais claro então, você abrir sozinho assim, é um pouco mais difícil olha que linda gente, olha que espiga de milho bonita, bem cheinha ó ó, aí ó, vou abrir aqui mais um pouquinho olha só aqui ó, então eu vou, olha que lindo gente dentro está bem cheinha, você viu ó, bem cheinha pois então meus amigos, um forte abraço a todos vocês aqui é o meu trabalho, aqui eu vou deixar algumas espigas para mostrar para o meu sobrinho e aqui eu vou fazer uma pamonha, olha só que legal gente então deixe seu like, se inscreva no canal abençoe o canal aí e vamos que vamos, temos a Maria Lima que é vídeo de obra né temos bastante inscritos, bastante vídeo também infelizmente, depois que o canal foi hackeado a Maria Lima, eu conseguia três mil inscritos por dia antes de ser hackeado essa é a segunda vez que o canal da Maria Lima foi hackeado, na primeira que eu conseguia eu ia bombar, se eu não tinha sido hackeado, o meu canal não é que é bom, eu me esforço, se eu não tinha sido hackeado, com certeza eu estaria com quatro cinco milhões de inscritos, tranquilo era três mil por dia, isso quando eu tinha cento e cinquenta mil, meus vídeos era quinze milhões de pessoas era dois milhões, quatro milhões hoje eu posto um vídeo do Zé Maria Lima é mil pessoas, três mil, quatro mil no máximo, mas antigamente eu postava um vídeo hoje amanhã tava com duzentos mil, duzentos e cinquenta aí depois com um mês tava tava um milhão três milhões, quinze milhões meus vídeos era assim, mas a gente não nos animou não, tamo lá com o canal Zé Maria Lima e tamo aqui com vocês, tá bom? mostrando alguma coisa pra vocês, tá bom? pra vocês terem uma noção, tem gente que não conhece tem gente que mora em apartamento nunca viu um plantio de milho, então um vídeo nesse aqui vai ajudar bastante ele tem aí um interesse maior pelo plantio pela nossa agricultura porque é a agricultura que segura o nosso país sem ela não teria o fubá, não teria o cuscuz não teria o bolo de milho não teria uma série de produtos derivados do milho não teria o feijão gente, você colher milho seco na roça ter um pó é muito ruim, então quando chegar na sua mesa se você não conhecer, valoriza o pequeno agricultor familiar é muito sofrido na máquina é outra coisa mas o agricultor familiar gente é muito sofrido não só pelo trabalho é que esse milho quando seca ele tem um pelo aqui ó, vou mostrar pra vocês aqui ó ele tem um pelo, esse pelinho aqui ó isso quando seca gente vai toda pra gente a gente chama de russara aí quando a gente quebra esse milho gente aqui ó, pelo vem todo em cima de você no sol quente, no nordeste e é isso aí gente pois então meus amigos um forte abraço um beijo no coração de cada um um abraço forte mesmo se você puder deixar o like se inscrever amém se não puder, Deus abençoe do mesmo jeito o importante é que Deus dê saúde e dê a sua vitória Deus abençoe em nome de Jesus até outro vídeo tchau tchau